Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ontem na nossa live, a gente estava falando sobre Godzilla vs King Kong e as pessoas que estavam assistindo comentaram sobre várias versões de Godzilla versões mega overpowers que nunca apresentaram pra gente ficaram assim nas HQs, nas animações e uma delas me chamou a atenção que é esse, vamos ver se eu falo o nome certo King Godzilla, sei lá, não sei pronunciar isso é um Godzilla atômico, então achei um vídeo aqui pra mostrar pra vocês eu não tinha conhecimento dessa versão do Godzilla e dizem que é uma das mais porretas, se não for a mais foda tem aquele Godzilla It também, Godzilla da Terra lá também que está até na série da Netflix, recomendo vocês assistirem série não, na animação da Netflix e bora lá deixa eu ver se está com qualidade, que achei num canal aqui bem porreta vamos colocar em 720p essa qualidade de vídeo vamos ver hein espera assim que o... oh lasqueira tá porra velho tá porra velho, imagina isso na cara do Godzilla hein, opa, na cara do King Kong maluco eu vou deixar aqui os créditos desse vídeo aqui, que não é meu claramente na descrição do vídeo tá e pessoal, tem várias versões mega overpower do Godzilla e a versão mais porreta que a gente vai ver assim do King Kong será essa apresentada nos cinemas, que a gente nem sabe ainda ao certo como é que vai ser isso tá, que é o King Kong muitos anos depois de A Ilha da Caveira depois que ele virou já um adulto né, já está na sua fase adulta e ficou incrivelmente do tamanho do Godzilla né, caramba bem galera, o nosso canal aqui, ele é focado sempre em peças de PC game custo-benefício na hora que você vai montar a sua primeira máquina conseguir rodar o game que você quer, tipo FIFA, Fortnite, PUBG tá esse aqui é o foco do canal e também ajudar com problemas que você está passando na sua máquina seja ela reiniciar coisas do tipo e também, tá, a gente comenta sobre o mundo geek que seria King Kong vs Godzilla séries, animes, tá, filmes e o canal é englobado nisso daí temos o nosso grupo no WhatsApp tá, temos o nosso grupo no WhatsApp para ajudar vocês a conseguirem, a conquistar o seu primeiro PC game custando, sei lá, gastando o mínimo possível né e se você tem algum tipo de problema que você já procura um vídeo em qualquer tipo de lugar e não conseguiu ainda resolver pode me chamar no privado aqui no nosso grupo está com mais de 250 pessoas no grupo tá acho que 256, 260 pessoas por aí e os nossos administradores vão tentar te ajudar e eu também, beleza? e é isso galera, peço para você que está gostando do canal me desculpe as edições que eu faço aqui quer dizer, não estou fazendo edições, tá porque eu estou sem monitor e estou utilizando a minha TV que é horrível não consigo fazer edição com ela então, os vídeos estão saindo da melhor maneira possível que eu consigo mandar para vocês claramente eu gostaria de ter um áudio melhor eu gostaria de ter um vídeo melhor mas, é as condições do canal no momento se você tem condições de ajudar o nosso canal com alguma peça, alguma coisa qualquer coisa que seja pode entrar em contato comigo, tá eu vou deixar o nosso contato comercial aqui para caso você queira entrar em contato ou diretamente via WhatsApp beleza pessoal? eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos colocar novamente aqui esse Godzilla bombado antes de partir e aí É muita loucura. Eu não tenho assim, como, sei lá, como que o King Kong enfrentaria algo assim, como? Com um machado? Nem se tivesse com armadura, na moral mesmo. Até o próximo vídeo, fique com Deus e fui.